Música Olha, se a população vem reclamando do atraso na entrega de correspondência aqui na capital, a partir da próxima semana a situação pode ficar ainda pior. É que os trabalhadores dos Correios vão paralisar as atividades na próxima segunda-feira para votar um indicativo de greve. A principal reivindicação da categoria é a falta de pessoal. O repórter Senildo Melo tem mais informações. É isso mesmo, Rogério. Nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Correios porque na próxima segunda-feira vai acontecer uma paralisação de advertência e uma assembleia geral para definir se vai haver ou não uma greve geral da categoria. Porque eles estão reivindicando várias pautas, entre elas a contratação de mais servidores porque isso vem gerando a sobrecarga dos serviços. Só para você ter uma ideia, aqui na Grande Rio Branco, hoje atuam cerca de 100 carteiros. Quando? Para atender toda a demanda, no mínimo, deveriam ser contratados mais 50 trabalhadores e aí somar um total de 150 carteiros. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o Edson Pinheiro, ele que é da diretoria do Sindicato dos Correios aqui no Acre. E aí a categoria, dessa vez, se não conseguir as pautas serem atendidas, vai radicalizar mesmo. Segunda-feira, dia 8, será chamada toda a categoria para uma assembleia porque já estamos no limite, né Rogério? Nós queremos deixar aqui bem claro para a população que hoje para o Correio oferecer um serviço de qualidade, ele também necessita, os trabalhadores necessitam das ferramentas necessárias. E quais são essas ferramentas que estão impactando para que o Correio hoje ofereça um serviço de qualidade aqui na nossa diretoria do Acre? Falta mais contratações, falta uniforme, falta assistência às bicicletas, às motos, capacete, enfim. Nós tivemos duas advertências de paralisação, uma no dia 30 de maio e outra no dia 6 de maio. Todas as paralisações foram realizadas na sexta-feira. E nada mais justo do que reivindicar o direito do trabalhador. Esse movimento é regional, só aqui no Acre. Ok, obrigado então pelas suas informações. Portanto é isso, Rogério, do Senil do Melo, para o Gazeta Leia. Olha, é uma categoria que trabalha muito. Disso ninguém duvida. Os carteiros dão um duro danado. É sol, é chuva, é levando o susto de cachorro valente quando chega para entregar a correspondência. Às vezes, ainda tem que aturar o mau humor de cliente mal agradecido. Enfim, então é uma reivindicação justa. Agora, todo ano a categoria faz greve. Todo ano tem greve dos correios. Às vezes, mais de uma por ano. Então, a gente começa a ver que é um instrumento que já não está mais fazendo efeito. Então, não tem outro jeito. É a única ferramenta que os trabalhadores têm. Faz a greve. Agora, como é serviço público, tudo é mais demorado. Tudo é mais complicado. A coisa corre mais frouxa do ponto de vista da eficiência na gestão. Aí, é empurrar com a barriga. Quer dizer, categoria sobrecarregada, cliente mal atendido. E aí, empresa pública não tem obrigação de ser eficiente.